Olá, hoje eu vim aqui falar sobre a pectina e seus variados potenciais efeitos benéficos para a saúde. Eu digo potenciais porque daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês uma imagem de um artigo que trouxe um levantamento desses benefícios, porém muitas vezes são análises feitas em animais. Então eu coloco potenciais nesse sentido, de que potencialmente eles podem ser reproduzidos talvez em seres humanos. Então é interessante sempre a gente levar em consideração isso. E também o quesito acompanhamento profissional, tem aí uma nutricionista que te acompanhe para, por exemplo, verificar como seria a forma de incluir essa pectina na sua dieta, alimentos. Já adianto aqui, né, um alimento que acredito que seja comum, acessível, né, é a maçã, que é fonte de pectina. Então seria aí um exemplo para incluir na sua dieta, no sentido de você conseguir ter, por exemplo, por meio da maçã, a ingestão dessa pectina e os seus potenciais efeitos que a gente vai ver já já. Antes, eu peço que vocês já garantam o like, o joinha aqui embaixo, já vai ser o retorno que você me dá por eu estar trazendo estas informações aqui. Então se inscreve no canal também. Quem não me conhece, eu sou nutricionista, então venha fazer parte do canal. É uma forma de você ajudar no crescimento do canal e de você ficar mais perto de acompanhar tudo que eu posto aqui de conteúdo. Bom, então na tela agora sim vocês vão acompanhar a imagem que eu vou aqui mostrar para vocês. Várias ações que podem acontecer, tá? E, enfim, com a questão da pectina, né? Aqui é a fonte científica, tá? A publicação feita recente aí. E vamos lá. Aqui nós temos a pectina, né, que a gente pode obtê-la, né, naturalmente aí por meio de fontes alimentares. Ela pode ajudar na redução dos níveis de insulina, bem como de um marcador, né, de um parâmetro que é o ROMA-IR. Com a redução dessas duas variáveis aí que eu coloquei, que eu mencionei, A gente já entende que a pectina, ela pode ser muito boa para a questão de prevenção do diabetes. Ou até do tratamento de um quadro de, talvez, uma pré-diabetes, né, controlar um diabético já diagnosticado. Um quadro de resistência à insulina que pode, né, se não bem cuidada, evoluir de fato para uma diabetes, de fato. Então, é ou não é uma possibilidade benéfica muito interessante, com toda certeza. Outra questão, né, pode ser benéfica para o intestino na medida que você pode, né, Modular positivamente, né, essa microbiota intestinal, propiciando, né, a formação dos ácidos graxos de cadeia curta. O que vai propiciar também um aumento de GLP-1. Bom, quando você propicia, né, a formação dos ácidos graxos de cadeia curta, Você tem várias possibilidades benéficas para a saúde. Inclusive, no canal tem vídeos em que eu falo sobre os ácidos graxos de cadeia curta, tá? Então, você pode também, né, ver para aprofundar mais aí e fazer associações e complementar as informações com esse vídeo aqui de agora. No caso do GLP-1, ele também só vai ajudar a dar saciedade, a melhorar a integridade intestinal, Automaticamente também ajudando no controle da glicemia, juntamente com aqueles fatores que eu mencionei da insulina, do home-R, Só ajudando para um melhor controle glicêmico e prevenção do diabetes, como eu havia dito. Então, tudo isso só vai sendo reforçado. Pode também ter um benefício aí na questão dos níveis, né, de colesterol no organismo da pessoa. Aí nós temos uma ação também, né, de redução de massa gorda no tecido adiposo branco e redução da leptina. Essa redução da leptina é em que sentido? Porque a leptina, ela é secretada em quantidade proporcional ao tamanho de tecido adiposo. Ou seja, quanto mais gordura a pessoa tem no organismo, mais a leptina ela secreta. Só que nesse caso, né, quando a leptina está em excesso, ela deixa de ter o seu efeito benéfico de indução de saciedade, porque o organismo cria uma resistência à leptina, semelhante ao que acontece com a resistência à insulina, né? Então, quando a gente diz aqui que, a gente vê na imagem que há uma redução da leptina, é nesse sentido. Porque você, ao reduzir a massa gorda, você está reduzindo os níveis de leptina a níveis que propiciem a ação benéfica dela. Então, aí sim, a pessoa vai ter o benefício da leptina de, por exemplo, ajudar na saciedade. Fora que você está reduzindo os níveis de massa gorda. Então, a gente pode entender como prevenção ou tratamento da obesidade. Aí também você pode ter, né, o auxílio da secreção para o PYY, que tem uma sinalização anorexigênica. Então, você sinaliza ao cérebro o que seria isso, essa ação anorexigênica promovida pelo PYY. Uma ação de indução à saciedade. Então, veja que com tudo que nós vimos aqui, a gente tem benefícios para prevenção ou tratamento de dislipidemias, hipercolesterolemia, né? A gente pode ter prevenção ou auxílio no tratamento do diabetes. A gente pode ter prevenção ou também tratamento para a obesidade. E, assim, não se dá, o artigo, ele menciona que não dá para afirmar que, por exemplo, a pectina vai auxiliar no controle glicêmico. Se é por um mecanismo direto ou seria um efeito indireto. Porque, na medida em que ela induz a saciedade, você tem, talvez, um auxílio aí para o controle do peso. Então, talvez, um controle glicêmico seria um efeito indireto, né? De um peso mais controlado, de uma fome mais controlada. Mas, independente se é um mecanismo de ação direta ou um efeito indireto, é algo que a pectina auxiliou a chegar naquele resultado. E só um detalhe, tá, gente? A pectina é uma fibra solúvel. Então, ela forma, né, um gel lá no, enfim, no trato digestivo, né? Então, isso é o que ajuda, inclusive, a dar também essa saciedade e esses efeitos todos que foram mencionados. Então, acredito que é isso. Comente aqui embaixo se ficou alguma coisa aí pendente. Eu acredito que eu expliquei todos os tópicos que eu tinha para falar. Mas deixe o seu comentário também sobre o conteúdo. E também compartilhe, né, porque se for interessante para você, com certeza vai ser para outras pessoas também. E, no caso, eu queria falar alguma coisa da pectina em relação, acho que, à microbiota. Mas, basicamente, é isso. Ela é uma fibra, ela é uma fibra solúvel. Ela pode servir de substrato. Acho que era esse detalhe que eu queria ter alguma coisinha que estava faltando. Era isso que eu queria complementar. Ela vai servir, né, como fibra. Porque eu não mencionei no início do vídeo, né, o que é pectina. É uma fibra, então acho que era isso. A pectina é uma fibra solúvel, então ela pode servir de substrato para bactérias. Gerar, ali, um processo todo de utilização dela como substrato para a proliferação. A ideia é que seja uma indução boa para a microbiota, né, de bactérias que sejam benéficas. Fermentação de produção de ácidos graxos de cadeia curta e tudo mais o que nós já vimos. Então, agora sim, vou encerrar o vídeo. E até a próxima. E até a próxima.